MÚSICA 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 Sabe em ti, a extensão do Senhor Se puder me, o Senhor é meu, eu posso ouvir Se puder me, o Senhor é meu, eu posso ouvir Eu não me diplomar, hoje eu sou o Senhor77 Aliás, Jesus же Deus, Deus, Deus Eu quero de te escolha, Deus, Deus Eu quero de te escolha, Deus Eu espero, Deus Seu nome é Maria 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 A nova vida, a nova vida, a nova vida, a nova vida. A nova vida, a nova vida, a nova vida, a nova vida.